Bom dia, para quem já está aí, vamos então iniciar nossa aula da semana e hoje nós começamos então esse capítulo que é o primeiro capítulo de fato, porque na semana passada o objetivo era apenas apresentar uma visão geral do que a gente iria mais ou menos ver ao longo do curso e nessa aula de hoje nós começamos de fato no assunto e aqui nós vamos apresentar vários conceitos ligados a controle de processos, então nós temos aqui um resumo da aula e esse assunto que é intitulado então aspectos gerais da área de instrumentação, que vai envolver tanto a instrumentação em si também alguns aspectos de controle, já que faz toda parte do mesmo conjunto, esse assunto vai ser desdobrado em três semanas, em três aulas, então vai ser essa semana e as duas próximas. E na aula de hoje a gente vai começar então com o mapeamento desses conceitos gerais ou desses aspectos gerais, em que a gente vai apresentar então as seguintes ideias ou os seguintes conceitos. Primeiro, o que é um processo que possui uma malha de controle aberta, também chamada de Open Loop Control, o que que é uma malha de controle fechada ou Closet Loop Control, sendo que a malha de controle fechada ela se subdivide em malha de controle fechada com controle manual e malha de controle fechada com controle automático. Iremos ver também como que é o diagrama de blocos de uma malha de controle, tanto aberta quanto fechada. Então todos esses conceitos aqui estão relacionados com uma malha de controle, que nós podemos observar nessa figura aqui, no caso aqui o aquecimento de água dentro de um tanque. Então nós temos aqui a entrada de água fria nesse tanque e o objetivo é manter a temperatura desse tanque num determinado valor desejado. Para isso então nós vamos medir a temperatura, enviar esse sinal para um controlador e o controlador então vai enviar um sinal para o elemento final de controle, nesse caso aqui uma resistência, que ao prover calor então consegue colocar a temperatura no valor desejado. Obviamente se a temperatura desejada for maior do que aqui está no tanque, já que é uma resistência de aquecimento. Então todos esses conceitos que nós vamos ver aqui no início estão relacionados a esse tipo de processo aqui. Então é um processo com malha de controle, nós vamos ver as situações então aberta e fechada. Iremos ver também o que significa o setpoint ou ponto de ajuste, que está relacionado com a unidade de controle ou controlador, que também está relacionado com uma coisa que se chama então de saída do controlador ou CO, ou controller output, que CO não é monóxido de carbono, mas a sigla aqui de controller output ou a saída de controle. Vamos ver também o que é uma variável controlada, o que é uma variável medida, que isso está relacionado com a unidade de medida, que está relacionado com a variável de processo ou PV, ou process variable. Vamos ver também o que significa uma variável manipulada, que está diretamente relacionada ao elemento final de controle. E aqui a gente tem uma outra ilustração de uma malha de controle, no qual a gente tem uma caldeira ou um forno que está queimando combustível para fornecer calor a um fluido que está passando aqui na tubulação, para vaporizar esse fluido ou para geração de vapor, por exemplo. E aqui nós monitoramos os gases de combustão deste forno ou desta caldeira, medindo então alguma variável aqui, que então é a PV, que é a variável de processo, enviando esse sinal para um controlador que recebe o set point, o ponto de ajuste, e que por sua vez envia o sinal para o elemento final de controle, esse sinal então chamado de saída do controlador ou controller output ou CO. E por fim nós vamos ver conceitos que são bastante relacionados à instrumentação em si. São conceitos que são aplicáveis tanto a instrumentos analógicos, ou seja, instrumentos que são capazes de medir uma determinada variável, aqui no caso a temperatura em qualquer valor, numa faixa contínua desde o início até o final, tanto a instrumentos na forma digital, que são aqueles instrumentos então que mostram o valor apenas em determinados pontos, já que a escala digital, diferentemente da escala analógica, apenas alguns valores são mostrados. Esses conceitos então relacionados à instrumentação são faixa de medida, ou range, ou range, se pegarmos uma pronúncia mais adequada ao inglês, alcance, ou span, ou range calibrado, erro estático e dinâmico, exatidão, rangeabilidade ou largura de faixa, zona morta, sensibilidade, esterese, repetibilidade ou precisão, reprodutibilidade e repetibilidade. Então esses são os conceitos que nós iremos ver na aula de hoje. Aqui no início dos slides tem uma motivação, porque nós controlamos, mostra uma sala de controle, etc. E como nosso objetivo aqui é enfatizar os aspectos mais importantes do conteúdo dos slides, o que é passível de vocês verificarem ou estarem de modo mais autônomo fica então de fora aí do detalhamento da aula. Vamos enfatizar mais os aspectos mais importantes. Então o primeiro desses aspectos é o que se chama de malha de controle aberta em oposição à malha de controle fechada. Então são dois conceitos muito importantes em controle de processos, porque em controle de processos a gente vai lidar majoritariamente com a malha de controle fechada, com atuação manual ou com atuação automática. Mas para isso a gente tem que saber que existe também a malha de controle aberta e qual que é a diferença entre elas e geralmente isso causa bastante confusão. Então vamos ver a rigor o que significa cada uma dessas coisas. A malha de controle aberta, nós temos, como o próprio nome está dizendo, nós temos um tipo de controle, só que esse controle é pré-definido e ele atua sem examinar o processo naquele momento. O que isso significa? Vamos supor que você coloca um tipo de acendedor de lâmpada automático na sua casa, vamos supor que você viaja e quer que a lâmpada da sua sala fique acesa de 7 da noite até 7 da manhã. Então você coloca lá um timer que todos os dias às 7 horas da noite ele vai ligar a lâmpada e vai desligar às 7 horas da manhã. E isso é um tipo de controle. Por quê? Porque você está automatizando, você não está lá ligando manualmente a lâmpada todos os dias. Você deixou um timer para fazer isso para você. Só que quando esse timer liga a lâmpada às 7 horas e desliga às 7 horas, independente se às 7 horas está claro ou escuro, a da noite e a mesma coisa da manhã, isso é o que a gente tem, então, é o que se chama de malha de controle aberta. Se nós aprimorarmos esse mecanismo, que é o que acontece, por exemplo, nos postes de iluminação pública, que tem um sensor que detecta se é dia ou noite. Se for dia ele desliga a lâmpada, se for noite ele liga a lâmpada. Nós temos também nessa situação um sistema de controle, só que já não é mais aberto. Por quê? Porque ele está captando informações do ambiente para verificar se a ação de controle vai ser efetuada ou não. Então, no exemplo da casa da lâmpada, que você colocou um timer, que ela liga sempre às 7 horas da noite, desliga sempre às 7 horas da manhã, independente se está claro ou escuro, isso, então, é o que a gente chama de malha de controle aberta, porque está tendo controle, mas ela não está pegando informações do ambiente para saber se ela vai atuar ou não. Invariavelmente, vai ligar às 7 da noite e desligar às 7 da manhã. Ao contrário da lâmpada, do poste de iluminação pública, que ele capta informações do ambiente e ele vai acionar a lâmpada, vai ligar à lâmpada só se for noite e vai desligar só se for dia. Daí já não vai ser mais uma malha de controle aberta, vai ser uma malha de controle fechada. Um outro exemplo de malha de controle aberta, que está aqui no slide, é uma caldeira de aquecimento central para uma residência. Não faz muito sentido o aquecimento para o Brasil, a não ser para a região sul. Poderíamos pensar, em vez de aquecimento, o resfriamento. E a ação de controle é ligar ou desligar a caldeira independente da temperatura do edifício. Ou seja, você pré-define que a caldeira vai ficar ligada, por exemplo, de uma em uma hora, ela vai ficar ligada durante 15 minutos e pronto. Se isso vai ser suficiente para aquecer ou não, daí já não temos essa garantia. Então, isso também é uma malha de controle aberta. Por quê? Porque está tendo um controle automático, mas esse controle não capta informações do ambiente. Ou seja, não há medida, no caso aqui de temperatura do ambiente, para saber se a caldeira deve ligar ou não. Ela vai ficar ligada, por exemplo, 15 minutos a cada hora, independente se a temperatura está acima ou abaixo do valor desejado. Então, por isso que é uma malha de controle aberta. Um outro exemplo ainda é o controle de nível em um tanque manipulando manualmente uma válvula de tubulação de saída. Vamos supor que essa válvula, a gente vai lá manualmente e defina que ela vai ficar 50% aberta. Por exemplo, uma válvula, essa aqui está 100% aberta. Vamos supor que a gente colocasse aqui 50% aberta para controlar o nível do tanque. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, também a gente não está medindo, não está captando informações do tanque para saber se essa abertura é adequada ou não, por exemplo, para manter o tanque aberto, o tanque no nível da sua metade, com 50% de líquido dentro do tanque. E, além disso, à medida que o tanque vai se esvaziando, como a vazão de saída é diretamente proporcional à pressão no ponto aqui de saída, e a pressão nesse ponto de saída é diretamente proporcional à altura de líquido do tanque, que é devido à pressão hidrostática, ROGH. Então, à medida que esse H vai variando, esse ROGH também vai variando, que é a pressão aqui no ponto de saída, e, consequentemente, a vazão também vai variando. Então, também um exemplo de controle em malha aberta, porque a gente não está pegando informações do nível para mexer nessa abertura, aqui nessa percentagem de abertura da válvula. Então, essa situação de malha de controle aberto é representada genericamente em controle. A gente sempre vai utilizar essa representação genérica na forma de diagrama de blocos, porque ajuda-nos a organizar as ideias e também a generalizar para todas as situações. Então, o que nós temos na malha de controle aberto? Nós temos o processo, quer seja a casa que deve ser iluminada, quer seja o edifício que deve ser aquecido, quer seja o tanque que está sendo esvaziado. Nós temos a unidade de medida e apenas a indicação dessa medida. Então, por exemplo, no caso aqui desse tanque que está sendo esvaziado, nós poderíamos ter aqui algo que medisse o nível desse tanque, só que o nível desse tanque, ele apenas seria indicado, seria mostrado, mas não estaria sendo utilizado no processo de controle. Ou seja, não há nenhuma informação que está sendo pega no processo e o controle está usando isso para ele melhorar a sua atuação ou não. Ou seja, ele funciona de modo autônomo dessa indicação aqui. E ao contrário, pode ser sim ao contrário da malha de controle fechada, uma pergunta que poderia ser feita é o seguinte, mas se eu não vou utilizar informações do processo, para que serve uma malha de controle aberta? Bom, no exemplo da casa, já creio que ficou claro, você coloca lá um timer, ela liga às sete horas da noite e desliga às sete horas da manhã, mesmo que talvez você vai gastar um pouco de energia a mais, porque às vezes sete horas ainda não está à noite, e às vezes sete horas da manhã já está claro, então ela poderia ter ficado ligada num período mais reduzido, mas na malha de controle aberta não é possível fazer isso. Então tem essa situação que é útil, tem a situação, por exemplo, vamos pensar no enchimento de um frasco, sei lá, uma indústria que produz material de limpeza, e vai encher lá através de um envase automatizado os seus frascos, e é predefinido lá que em cada frasco a máquina vai colocar 500 ml de um detergente, por exemplo. E assim vai ser feito, então entra lá na linha de produção, cada frasco que chegar vai se colocar então 500 ml, mas vamos supor que nessa máquina que faz o enchimento dos frascos, não tem nenhum mecanismo que verifica o nível que foi colocado no frasco. Você define, então, que vai colocar 500 ml e pronto. E vamos supor que ocorre lá um defeito na válvula de injeção, ou no mecanismo de injeção do detergente, e aí a máquina vai colocar menos de 500 ml, sei lá, 450, 480. Na malha de controle aberta, a máquina que é responsável pelo enchimento dos frascos não é capaz de perceber essa falha. Tem que ter um operador que está lá frequentemente inspecionando o frasco e verificando que não está colocando a quantia que deveria e fazer, então, a manutenção da máquina. Então, isso é um exemplo também de uma malha de controle aberta. Numa malha de controle fechada, nessa mesma máquina de enchimento do frasco, nós poderíamos colocar um leitor de nível e todo o frasco que sair dela, o seu nível vai ser lido. Se estiver abaixo do valor desejado, o próprio mecanismo faz a refuga do frasco para ele não ir para a área de empacotamento. Então, daí não seria uma malha de controle aberta, já seria uma malha de controle fechada porque você está usando informações do processo do sistema para melhorar o sistema de controle. Quando não se usa, malha de controle aberta. Outras situações em que essa mera indicação aqui que está associada, então, à malha de controle aberta, por que, então, apenas medir e indicar? Que é a situação ilustrada nessa figura aqui. Temos aqui uma pessoa que está simplesmente lendo um valor que está sendo indicado aqui. Isso pode ser utilizado em situações também, por exemplo, de balanço de energia ou para cálculo de rendimento do processo ou de eficiência, ou garantir questões de segurança para verificar se a variável medida não está muito acima, muito abaixo dos valores pré-estabelecidos. Então, também seriam situações em que a malha de controle aberta é útil. Em oposição à malha de controle aberta, nós temos a malha de controle fechada, o Closed Loop Control, que é o que mais importa para a gente, o que mais interessa nessa disciplina. e, ao contrário da malha de controle aberta, em que ela se resume apenas a essa parte aqui, na malha de controle fechada, aliás, essa parte não, porque na malha de controle aberta nós temos apenas o processo, a unidade medida e a indicação, não temos a unidade de controle. Então, seria só essa parte aqui. Na malha de controle fechada, nós vamos usar essa variável que foi medida e um controlador, então, vai fazer uso dessa informação e atuar sobre o elemento final de controle. Então, no exemplo da máquina de envase, de detergente, então, nós temos que a máquina de envase é o processo, a unidade de medida seria mensurar o nível de detergente no frasco, para saber se ele está adequado ou não, e a unidade de controle seria, por exemplo, um mecanismo que vai aceitar ou fazer o refugo do frasco e, ou uma outra situação em que, mais sofisticado ainda, em que o frasco que não foi enchido corretamente fica na unidade de enchimento até que ele atinja o nível desejado, o valor desejado nesse frasco. Então, isso é feito, então, através do elemento final de controle, no caso aí da máquina de enchimento, seria o próprio mecanismo de enchimento. Ou, se não houver isso, no caso mais simples, de refugo, seria, então, o sistema que vai retirar o frasco da linha de produção. Essa situação de malha de controle fechada, ela pode ser feita com controle manual ou com controle automático. Então, nessa figura, nós temos a ilustração de uma situação com controle manual. O que significa uma malha de controle fechada com controle manual? Significa que tem que ter um operador que vai, através dos seus sentidos, ou da visão, ou da audição, ou do tato, etc., verificar a variável medida e usar essa informação manipulando um elemento final de controle, nesse caso aqui, uma válvula, que está relacionada, então, à variável manipulada. Então, no caso aqui da caldeira ou do forno, aqui uma malha de controle, então, de temperatura, dessa caldeira aqui, nós temos, então, aqui na saída dos gases, aqui de combustão, um medidor de temperatura. Essa temperatura, então, é lida visualmente pelo operador e ele abre ou fecha a válvula que regula a vazão de combustível para regular essa temperatura. Quanto maior combustível, maior vai ser a temperatura aqui dentro do forno ou da caldeira, consequente, maior os gases de combustão aqui. Também poderia ser que o fluido que está sendo aquecido também, a temperatura que está sendo medido. Então, isso é uma malha de controle fechada. Por quê? Porque nós estamos utilizando a informação do sistema para fazer o controle. Por isso que é fechada. E de controle manual, porque, por motivos óbvios, é aqui. E, além disso, nós poderíamos ter uma malha de controle fechada com controle automático, que é a situação, então, ideal em que elimina-se a função do operador e possíveis falhas e delega essa função para um controlador, um dispositivo, hoje, geralmente, eletrônico. No passado, eram dispositivos analógicos, ainda setores, por exemplo, usinas hidrelétricas que usam controladores analógicos por questões de especificidades. Mas, na indústria química, em geral, a maioria dos controladores são digitais, são controladores aí, hoje, implementados usando eletrônica, eletrônica digital. E, aqui, então, esse controlador vai receber a informação do elemento de medida. Essa variável que está sendo medida, então, é a variável de processo, a PV, ou Process Variable, poderia ser, por exemplo, a temperatura. Essa informação, então, chega ao controlador. se for a temperatura, essa temperatura vai ser comparada com outro valor que é alimentado ao controlador que é chamado de set point ou ponto de ajuste. Vamos supor que a gente deseja que a temperatura de saída dessa caldeira fique em 500 graus. Então, vai ter um elemento aqui que mede essa temperatura. Vamos supor que a temperatura medida foi de 450. Então, o controlador compara o valor desejado com o valor medido. Então, o valor desejado é 500, o valor medido é 450. Isso gera, então, um erro e, em cima desse erro, ele toma uma ação de controle. Essa ação de controle é chamada, então, de saída do controlador, CO, Controller Output, que é enviada, então, para o elemento final de controle. Nesse caso, aqui, uma válvula que manipula a vazão de combustível. Nesse exemplo, aqui, nós temos, então, a variável medida 84.9 e o 7.85, nesse caso aqui, está muito próximo, então, está com o erro aqui apenas de 0,1 e é exatamente em cima desse erro em sendo maior ou menor que a ação de controle vai ser feita aqui. Então, supondo que a variável medida aqui seja a temperatura e que o objetivo seja manter a temperatura aqui em um determinado valor, então, nós temos que a variável controlada é a temperatura aqui de saída, a variável medida é a temperatura, nem sempre isso vai coincidir, na maioria dos casos vai coincidir, na maioria dos casos a variável medida vai ser a própria variável controlada, mas tem alguns exemplos que não vai ser, por exemplo, em colunas de destilação que são equipamentos utilizados para a separação de misturas líquidas, é... o ideal seria medir concentração, porque o objetivo é separar duas misturas, dois componentes na fase líquida, então, o ideal é medir concentração, mas como a medida de concentração numa coluna de destilação é muito cara, porque colunas de destilação são grandes, são altas, então, teria que instalar um cromatógrafo ou algum outro dispositivo de medida de concentração lá no, por exemplo, no topo da coluna, isso encareceria muito esse processo de medida, então, se utiliza geralmente para controlar a concentração, utiliza-se medida de temperatura, por quê? Porque através da termodinâmica é possível, a partir de medida de temperatura, inferir o valor da composição, então, seria um exemplo em que a variável controlada é diferente da variável medida, então, a variável controlada seria a concentração e a variável medida seria a temperatura, porque através da temperatura a gente vai inferir através de uma equação matemática, por exemplo, ou de uma equação empírica ou modelo fenomenológico, o valor da concentração, mas na maioria dos casos de malhas de controle fechadas, a variável controlada e a variável medida coincida, então, nesse exemplo, variável controlada temperatura, variável medida temperatura, variável manipulada, vazão de gás na caldeira, então, não confundir, isso aqui também é um ponto que causa muita confusão, muito equívoco, o conceito de variável manipulada com variável controlada, a variável controlada é aquela que a gente deseja que ela fique em um determinado valor, nesse caso, então, aqui é a temperatura, se for, por exemplo, vamos pensar em um ar-condicionado que está refrigerando uma sala, sua sala de estudo, vamos supor que você tenha um ar-condicionado ou um aquecedor, sei lá, mas vamos supor o ar-condicionado, e você deseja que a temperatura dessa sala fique, vamos supor, em 22 graus Celsius, então, a variável controlada é a temperatura, por quê? Porque você deseja que ela fique em um determinado valor, então, a pergunta que a gente tem que fazer é, essa variável controlada é sempre aquela que eu desejo com a malha de controle, com o controlador, que ela fique em um determinado valor, no caso da sala, então, o que eu desejo que fique em um determinado valor, a temperatura dessa sala? Para manter a temperatura dessa sala em um determinado valor, você tem diversos mecanismos, um deles é utilizar um aparelho de ar-condicionado e manipular a vazão de fluido refrigerante que passa lá no mecanismo lá do do condensador do aparelho de ar-condicionado ou o tempo que ele permanece ligado ou desligado, mas também você poderia ter outras estratégias para controlar a temperatura da sala, você poderia colocar um ventilador, poderia colocar um balde de gelo, etc. Então, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai manipular para manter a variável que você deseja no valor desejado, então, para manter a variável controlada no valor desejado, isso que você vai mexer é chamado de variável manipulada, nesse caso, então, aqui vazão, no caso do ar-condicionado, pode ser a vazão, então, também de refrigerante ou o tempo que ele fica ligado ou desligado. Se fosse um balde de gelo, a massa de gelo que você colocaria nesse balde, aí seria a variável manipulada, então, repetindo, nós temos a variável controlada, variável medida, variável manipulada, então, não confundir variável controlada com variável manipulada, variável controlada é aquela que você deseja que ela fique em um determinado valor, e a variável manipulada é aquilo que você vai mexer ou que vai alterar para manter a variável controlada no valor que você deseja. Então, nesse outro exemplo aqui, nós temos um processo que é um reservatório de água, temos uma malha de controle fechada, porque nós estamos utilizando a informação do próprio sistema para enviar ao controlador, nesse caso aqui, então, nós estamos medindo o nível nesse reservatório através de um sensor de nível, essa informação está sendo enviada ao controlador, e em cima dessa informação e do valor desejado, do setpoint para o nível, vamos supor que o nível desejado aqui seja 80% de capacidade do tanque, então o setpoint vai ser 80%, a gente mede aqui o nível, deu o valor medido 80%, então, compara os dois valores, 80% medido, 80% desejado, não há nada a ser feito, mas se fosse diferente, o controlador tomaria, então, uma ação de controle que envia para o elemento final de controle, nesse caso aqui também é uma válvula. na maior parte das malhas de controle em engenharia química o elemento final de controle é uma válvula, claro que válvula não é 100% dos elementos finais de controle, mas é a maioria dos elementos finais de controle, como vocês estão observando aqui pelos próprios exemplos. Então, nesse exemplo aqui nós temos qual que é a variável controlada, o que eu desejo manter constante nesse processo, o nível, então, variável controlada, nível, por isso que é chamado aqui controlador de nível, variável medida, nesse caso aqui coincide, também é o nível, variável manipulada, vazão de entrada do tanque, poderia ser vazão de saída, mas nesse caso aqui vazão de entrada do tanque. E nesse exemplo aqui a pergunta é temos um sistema de malha de controle aberta ou fechada? Para saber se é aberta ou fechada nós temos que verificar se tem informação que está sendo lida no processo e essa informação está sendo utilizada pelo sistema de controle. Então, nós temos que identificar primeiro aqui qual que é o sistema de controle, qual que é o controlador. Como nós temos aqui a presença de um operador, então nós temos uma situação de controle manual e o controlador é o próprio operador. como ele está lendo o nível aqui de modo visual e está utilizando essa informação para abrir ou fechar a válvula, então nós temos uma malha de controle fechada com atuação manual, não automática. Nesse caso aqui o sensor de medida o elemento de medida são os olhos aqui, a visão, o sentido da visão do operador. O controlador é o cérebro dele. A transmissão do sinal está sendo feita para as suas mãos através do sistema nervoso do operador e o elemento final de controle que também é uma válvula, ao contrário dessa aqui que é uma válvula automática, então nós temos aqui uma válvula manual. Então, uma malha de controle fechada com atuação manual. Essa aqui já é uma malha de controle fechada com atuação automática. Bom, então esses são os conceitos principais envolvendo malha de controle e diagramas de blocos. Então, é isso que nós falamos aqui nessa primeira parte do resumo. Até esse ponto da aula nós vimos o que é uma malha de controle aberta, o que é uma malha de controle fechada na sua forma manual e na sua forma automática. O diagrama de blocos de uma malha de controle tanto aberta quanto fechada. O que que é o set point? Como que ele está relacionado então com a unidade de controle e com a saída do controlador? Essa parte aqui. Vimos o conceito então de variável controlada, de variável manipulada que está relacionada com o elemento final de controle. o conceito de variável medida que está bastante relacionado então à unidade de medida e a variável de processo ou PV que vai ser enviado ao controlador. Então tudo isso está relacionado a essa parte inicial de malha de controle que é o objetivo principal em controle de processo. O segundo bloco aqui de conceitos são aqueles mais relacionados à instrumentação e como eu havia dito aqui tanto de instrumentos analógicos quanto de instrumentos digitais. Então são vários conceitos que são muito utilizados quando a gente lida com instrumentos de medida quer seja em escala de laboratório quer seja em utilização industrial e nós temos que ter ciência desses conceitos porque quando nós vamos fazer referência a esses instrumentos fazer aquisição passar especificações para um vendedor por exemplo algumas dessas especificações estarão relacionadas a esses conceitos ou utilizarão esses conceitos aqui por exemplo o primeiro deles faixa de medida ou range ou range então a faixa de medida de um instrumento são os valores inicial e final desse instrumento então se nós pegarmos aqui esse instrumento aqui de medição de temperatura você diz porque tem um grau celsius aqui indicado esse instrumento aqui então tem como range zero e 120 então são os limites de leitura desse instrumento a faixa de medida desse instrumento então essa faixa de medida ou range ele expressa-se determinando os valores extremos muito parecido com o range nós temos o conceito de alcance ou de span ou também de range calibrado que é a diferença entre o valor superior e o valor inferior então se um instrumento tem uma faixa de medida larga consequentemente ele vai ter um alcance ou um span também elevado e se na faixa de medida ou range a gente expressa ela através dos valores inicial e final de medida do instrumento o alcance é expresso então como sendo a diferença desses dois valores então um instrumento que mede de 500 a 3.000 milímetros de água um medidor de pressão tem como range então 3.000 menos 500 2.500 milímetros de água e aí também a gente vai falar do span ele está relacionado então com os valores superior e inferior de medida então é o que se chama de URL aqui não não tem nada a ver com internet mas é a sigla para upper range limit menos o lower range limit então a faixa de medida tem dois valores que são o RL e o LRE onde que isso vai entrar na parte de instrumentação uma das uma das partes que vai entrar além da utilização dos instrumentos no dia a dia que vão ser referenciados para para fins por exemplo de aquisição ou de manutenção etc vamos supor que você deseja comprar um medidor de temperatura então você liga para um fornecedor ou passa a informação para ele que olha eu quero comprar um medidor de temperatura para instalar num tanque de aquecimento vamos supor que você diga apenas isso então ele vai te perguntar qual que é o range que você deseja ou qual que é o alcance ou seja ele tem que saber qual que é a faixa de medida que você deseja você quer medir temperaturas entre 0 e 100 graus ou entre 0 e 1000 ou entre menos 50 a 500 por quê? porque dependendo da faixa de medida e do alcance você vai ter instrumentos diferentes preços diferentes fabricantes diferentes etc então são aspectos importantes além disso uma outra situação em que esses conceitos vão ser importantes vai ser na parte de transmissão dos sinais então nós vimos aqui na malha de controle o sinal é medido através do sensor e enviado por exemplo para um controlador essa transmissão de sinal como nós vamos ver daqui a três aulas na terceira aula a partir de hoje essa transmissão de sinal é feita de vários modos um dos modos de transmitir sinal ou transmitir informação na indústria é utilizar sinal elétrico analógico na faixa de 4 a 20 miliamperes então daí o que que a gente vai fazer a gente vai ter que pegar todos os instrumentos pegar então o range ou expand desses instrumentos e calibrar na faixa de 4 a 20 miliamperes por exemplo vamos supor um instrumento de medida de pressão mesmo do exemplo anterior que mede então de 500 a 3.000 então 500 vai ser a menor medida dele 3.000 a maior medida o LRL e o RL e em sendo transmitida de forma então na forma elétrica analógica a informação relativa a esse instrumento esse 500 vai ter que virar 4 miliamperes e o 3.020 miliamperes então isso aqui é pré-definido isso aqui é sempre fixado 4 a 20 miliamperes é o padrão de transmissão de sinal na indústria usando o protocolo elétrico analógico cada instrumento vai ter um span e um range diferente então para cada instrumento vai ter essa curva de calibração aqui diferente que é uma reta relacionando o range ou span de um instrumento particular a faixa de transmissão elétrica analógica que é sempre de 4 a 20 miliamperes então é um outro exemplo de utilização importante de range e de span outro conceito que nós temos é o erro o erro de um instrumento é a diferença entre o valor lido ou transmitido e o valor real da variável então a situação ideal ou um bom instrumento ou um instrumento ideal é aquele que o erro é zero só que na prática vai ser muito difícil de isso acontecer sempre vai ter um erro por isso que esse instrumento via de regra vai ter que ser calibrado e por isso que nós temos aí todo o processo de calibração etc para garantir que mesmo na presença de um erro sistemático esse instrumento ainda possa ser utilizado o que é um erro sistemático é um instrumento que mede sempre com o mesmo erro vamos pensar um termômetro você verifica utilizando padrões conhecidos de temperatura que todas as vezes que você mede temperatura com aquele termômetro ele sempre mede um grau a mais então isso é um exemplo de erro sistemático você pode calibrar esse instrumento essa calibração na forma de uma equação matemática ou na sua própria mente que você sempre desconta então esse um grau a mais então o erro é a mensuração entre o valor que está sendo lido e o valor exato ou real que a gente consegue verificar isso então através do processo de calibração ou através da comparação com um instrumento considerado padrão ou com uma situação de processo que a gente sabe o valor da variável um exemplo água em equilíbrio com gelo a um ATM isso é praticamente igual a zero grau Celsius então você colocando o termômetro mesmo na ausência de um padrão você sabe que tem que indicar zero grau se não está indicando zero grau tem em si um erro esse erro pode ser estático ou pode ser dinâmico isso tem a ver simplesmente se o instrumento já atingiu o regime permanente ou seja se ele já estabilizou ou se o valor que ele está mostrando ainda está mudando ao longo do tempo a rigor uma leitura no instrumento tem que estar esse instrumento já tem que estar em equilíbrio com o processo qual ele está sendo medido mesmo que tenha um erro esse erro já tenha que estar de modo estático um outro conceito que nós temos é o conceito de exatidão que é a aptidão do instrumento para dar o valor correto ou seja o valor verdadeiro o ideal então que todo instrumento tenha uma alta exatidão que é um instrumento então exato é um instrumento que mede e ele mede corretamente ou seja ele mede e o valor dele medido é fiel ao valor que está no processo então vamos supor que no exemplo de água em equilíbrio com água líquida em equilíbrio com gelo há um ATM então a gente coloca lá vários medidores de temperatura nesse por exemplo nesse balde ou nesse banho aquele que marcar zero graus eu vou dizer que ele tem uma alta exatidão o que tiver quanto mais longe tiver de zero graus mais baixa vai ser a exatidão desse instrumento e essa exatidão pode ser expressa de três modos principais como um percentual do fundo de escala um percentual do span ou o percentual do valor lido e aqui nesse slide tem o detalhamento de cada um por exemplo o percentual do fundo de escala vamos supor um instrumento então que tenha como range 50 a 250 e o valor medido seja 100 é um valor aqui intermediário então no caso o fundo de escala desse instrumento é 250 é o maior valor se a exatidão for um percentual do fundo de escala que é uma opção então vamos supor que a exatidão dele seja um por cento do fundo de escala então vai ser um por cento de 250 isso dá 2,5 então o valor lido é aquele valor mais ou menos 2,5 ou seja se o valor lido é 100 e se esse instrumento tem um por cento do fundo de escala de exatidão e o fundo de escala dele é 250 então o valor de 100 na verdade poderia ser qualquer valor de 100 menos 2,5 até 100 mais 2,5 ou seja qualquer valor entre 97,5 e 102,5 poderia ser o valor correto então vejam que é muito importante a gente conhecer a exatidão de um instrumento e saber como que ela é definida isso vem explicitado no manual do instrumento porque assim a gente sabe lidar com aquele valor que está sendo lido se ao invés de ser do fundo de escala fosse 1% do span no caso aqui o span então é 200 250 menos 50 1% de 200 então é 2 então já seria 100 mais ou menos 2 então qualquer valor entre 98 e 102 se a exatidão fosse 1% do span seria um possível valor para esse instrumento e da mesma forma se a exatidão do instrumento for em cima do valor lido então do valor instantâneo então vai ser 1% de 100 que dá 1 então qualquer valor entre 99 e 101 também poderia ser um valor considerado correto e daí uma pergunta que nós poderíamos fazer a exatidão de um instrumento ela é a mesma em todo o range do instrumento em todo o span do instrumento e a resposta é não então por exemplo para esse medidor aqui de temperatura que mede então de 0 a 120 então que tem como ranges 0 e 120 ou tem como span 120 que é 120 menos 0 então a pergunta é a pergunta que nós poderíamos fazer ou a pergunta que você faria por exemplo para o vendedor desse instrumento qual que é a rangeabilidade desse instrumento então o que que isso significa quando você faz essa pergunta ou quando o vendedor pergunta para você qual que é a rangeabilidade que você deseja para esse instrumento então o que que isso quer dizer a rangeabilidade é a relação entre o valor máximo e o valor mínimo lidos com a mesma exatidão então vamos supor que nesse instrumento aqui o fabricante te garanta que entre 10 graus e 100 graus então nessa faixa aqui de 10 a 100 graus ele garante para você que a exatidão é a mesma então a gente vai dizer que 100 dividido por 10 dá 10 e a gente vai dizer que a rangeabilidade desse instrumento é de 10 para 1 por quê? porque a rangeabilidade então definida como sendo a relação entre o valor máximo e o valor mínimo lido com a mesma exatidão e ela sempre expressa nessa forma então essa relação que foi calculada para 1 no menor número inteiro possível então nesse exemplo que eu dei 10 para 1 poderia ser aqui no outro exemplo que está aqui 20 para 1 então é essa relação que se tem e o ideal é que essa exatidão seja o maior possível o que nem sempre vai acontecer na prática tem instrumentos que a rangeabilidade dele ela ela é ou que a exatidão está mais próximo ao valor inferior da escala tem instrumentos que a exatidão está mais ela se conserva mais no valor final da escala e para a maior parte dos instrumentos a exatidão se conserva o mesmo valor nas faixas mais intermediárias quanto mais geralmente se aproximam dos extremos na maior parte dos instrumentos claro que há exceções geralmente há uma perda de exatidão então a rangeabilidade pode estar mais no início pode estar mais no final mas em geral está mais no meio da faixa de medida ou do alcance do instrumento zona morta e sensibilidade são dois conceitos bem parecidos zona morta é uma situação em que está havendo mudança na variável mas o instrumento está marcando como zero então como nesse exemplo aqui a gente tem em toda essa faixa aqui em vermelho que é a chamada zona morta do instrumento qualquer variação que houver no processo aqui ele marca como sendo zero nesse termopar que nós colocamos aqui veja aqui o início de escala dele aqui é zero poderia ser qualquer outro valor se a temperatura tiver ainda na zona morta qualquer valor da temperatura na zona morta o ponteirinho estaria o ponteirinho aqui estaria cravado nesse valor inicial aqui ou no zero ou em 5 ou em 10 poderia ser qualquer valor desde que fosse o valor inicial aqui então poderíamos dizer que o instrumento não acordou que ele não atingiu ainda um valor suficiente para sair aqui desse desse ponto inicial isso então nós chamamos de zona morta do do instrumento ao contrário disso a sensibilidade ele já está marcando um valor diferente de zero só que nem toda variação da variável medida é percebida pelo instrumento vamos supor que no medidor de temperatura somente variações de temperatura acima de meio grau Celsius o instrumento de medida consegue detectar então isso é a chamada sensibilidade dele então se ele está lendo por exemplo 50 graus Celsius enquanto a temperatura não alterar para 50,6 por exemplo nesse exemplo de 0,5 que seria a sensibilidade ele não passaria a indicar o novo valor então ele já está marcando determinado valor e ele só vai marcar o próximo ele só vai mudar de lugar ali o ponteiro se for no formato digital se a variação da variável for maior do que a sensibilidade do instrumento o conceito a seguir nós temos a esterese sim só uma pergunta essa sensibilidade então ela está relacionada um pouco com a zona morta que tipo seria a mínima variação para ele sair da zona morta a zona morta é mais é mais comum a gente falar zona morta quando ele ainda não saiu do ponto inicial aqui ou do zero ou de qualquer outro valor aqui no início e a gente pode ter então a sensibilidade aqui em relação à zona morta mas a sensibilidade pode estar em qualquer valor da escala aqui vamos supor que nesse caso aqui desse instrumento aqui que começa a marcar a temperatura em zero vamos supor que a temperatura do processo tivesse em menos 5 então ele estaria na zona morta do instrumento aqui ou seja de um valor que ele não ele não apresenta nenhuma medida e à medida que essa temperatura vai aumentando então menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 menos 05 se a sensibilidade desse instrumento aqui for por exemplo de 0 1 enquanto a temperatura não chegar aqui em menos 99 e um pouquinho depois ela não vai sair aqui do ponto 0 então veja que nesse caso aqui estariam agindo em conjunto tanto a zona morta quanto a sensibilidade mas vamos supor que agora sim não mas então eu entendi ele atua na zona morta também mas também pode atuar em qualquer outro ponto de medição repete a pergunta porque eu acho que eu não entendi a sensibilidade ela atua na zona morta também mas também pode atuar em qualquer outra medida né exatamente então em qualquer ponto a gente pode ter a sensibilidade vamos pegar aqui esse ponto que está aqui o ponteirinho aqui né está aqui sei lá 20 30 40 28 aqui então vamos supor que a sensibilidade desse instrumento aqui seja baixa o que é uma sensibilidade baixa significa que tem que ter grandes variações para que o ponteiro saia do lugar aqui então vamos supor que a sensibilidade dele aqui seja de 1 grau enquanto a temperatura não variar no mínimo 1 grau o ponteiro não sai do lugar então isso é sensibilidade pode estar em qualquer ponto da faixa a zona morta não a zona morta é em relação ao início aqui é ele começar a marcar o primeiro valor um instrumento por exemplo ele pode ter uma alta zona morta significa uma alta inércia para ele começar a marcar aqui entendi a sensibilidade tem a ver com a inércia também mas é a inércia já dos momentos posteriores aqui hoje com os instrumentos eletrônicos esses conceitos por exemplo de zona morta e de sensibilidade nos instrumentos eletrônicos eles não tem tanta importância mas nos instrumentos analógicos que eram os mais comuns no passado são muito importantes por quê? porque nos instrumentos analógicos haviam muitos instrumentos que tinham mecanismos físicos e esses mecanismos físicos eles tinham uma inércia muito grande então daí a questão tanto da zona morta quanto da sensibilidade tinha uma importância geralmente por conta dessa inércia relacionada ao mecanismo de medida professor sim é só para entender aqui com relação à zona morta por exemplo pegando esse metidor de temperatura como parâmetro se por exemplo a zona morta fosse hipoteticamente entre 0 e 20 graus a temperatura real do processo seria tipo 20 graus mais quente acima no caso do que estava sendo mostrado no medidor de temperatura não se você falar que a zona morta dele é entre 0 e 20 significa que qualquer valor de temperatura menor do que 20 ele vai mostrar como 0 e depois que ele passar de 20 ele pode marcar o valor correto daí ele não tem mais zona morta ou esse valor pode estar sempre deslocado de 20 graus mas daí já não é mais zona morta vai ser um erro um erro sistemático não então é porque assim para você ter uma noção da temperatura real do processo a zona morta no caso ela pode interferir ou não a zona morta ela ela é mais vinculada ao instrumento em si e não ao processo ou seja é é mais a garantia de que o instrumento já acordou vamos dizer assim por quê porque existem vários instrumentos não é o caso da maioria dos termômetros são geralmente instrumentos que utilizam mecanismos mecânicos como por exemplo medidores de vazão medidores de pressão os mais antigos com mecanismos mais analógicos eles eles demandavam é um 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 certo valor mínimo para ele começar a funcionar caso contrário não se conseguia vencer a inércia por exemplo se no caso de uma medição de pressão ele tinha que a pressão tinha que ser um valor mínimo suficiente para começar a movimentar um braço mecânico se essa pressão não fosse não atingisse esse mínimo suficiente não havia pressão para haver a movimentação por exemplo do braço mecânico que tem uma massa tem uma inércia etc então a zona morta está mais relacionada a isso eu entendi é porque eu estou perguntando porque eu estava imaginando por exemplo pegando esse medidor de temperatura você usaria esse instrumento como parâmetro para você controlar a temperatura de um processo aí com a zona morta eu assim que me gerou confusão é porque com a zona morta como ele tem uma certa faixa para ele começar a mudar o ponteiro aí eu imaginaria que seria um valor diferente do que realmente está no processo é por isso que eu estava perguntando é isso está mais relacionado de fato ao erro o erro é a diferença entre o valor lido e o valor real para fins de controle automático um erro grande do instrumento é péssimo porque o controlador vai acreditar no instrumento de medida se o instrumento de medida está sempre marcando um valor que está distante ou relativamente distante do valor real como ele toma a ação de controle baseado no valor que o instrumento manda para ele e se esse valor não está correto então ele vai tomar consequentemente uma ação de controle incorreta por isso que esses conceitos aqui que a gente está apresentando eles são extremamente importantes por exemplo no processo de controle de qualidade e consequentemente nas certificações a gente tem as certificações da série ISO vamos pegar a série ISO 9000 a série ISO 9000 inteira é relacionada a certificação em relação a controle de qualidade uma das primeiras coisas que você tem que garantir é que os instrumentos de medidas estão calibrados e que eles tenham baixo erro e uma alta exatidão e também uma alta repetibilidade também uma alta reprodutibilidade e uma alta precisão então são várias coisas que por exemplo num processo de certificação você vai ter que comprovar através de documentação que os instrumentos atingem esses parâmetros aqui requeridos esse processo de certificação essa comprovação vai ser através de um laudo por exemplo de uma empresa que faz serviço de calibração ou um laudo de um consultor etc então são conceitos bastante importantes erro exatidão e no caso eu não vi quem perguntou mas no caso de controle depois que ele já está medindo mais importante aí é a sensibilidade ou seja a mínima variação que o processo tem que ter para que o instrumento de medida acuse que houve essa variação se um instrumento de medida que está sendo usado numa malha de controle tem uma sensibilidade baixa ou seja ele demora a detectar que houve mudança na variável controlada para o controlador também isso é ruim porque ele vai tomar uma ação de controle atrasada no tempo entendi obrigado professor beleza qualquer dúvida a mais só vocês colocarem bom esterese também é um conceito importante relacionado a instrumento fica mais fácil a gente ver esterese através dessa figura aqui é quando a gente utiliza um instrumento para fazer uma medida e essa medida está aumentando de valor vamos pensar por exemplo temperatura então aqui essa saída aqui seria temperatura aqui está em percentagem mas vamos supor que seja uma escala de temperatura de 0 a 100 graus celsius por exemplo então vamos supor que você coloca então um instrumento lá o termopar um termômetro de medida de temperatura num banho e vai variando a temperatura desse banho de 0 até 100 graus celsius e vai registrando os valores lidos pelo instrumento de medida de temperatura no modo ascendente ou seja você está aumentando a temperatura de 0 a 100 graus vai lendo os valores medidos e registrando esses valores medidos depois você faz um gráfico e tem essa curva aqui então de subida atingiu os 100 graus lá o banho agora você começa a resfriá-lo de 100 graus até 0 e vai da mesma forma lendo os valores lidos pelo termômetro registrando e daí deu essa figura aqui o que a gente tem nessa figura aqui o caminho da subida o caminho da ida é diferente do caminho da volta ou seja quando você aumentou a temperatura do banho de 0 a 100 graus o instrumento de medida percorreu essa curva aqui ascendente e quando diminuiu de 100 a 0 graus ele percorreu essa curva aqui descendente ué mas não tinha que ser a mesma curva de subida e de descida em tese sim mas nem sempre isso vai acontecer então quando isso acontece quando a ida é diferente da volta do instrumento de medida a gente vai dizer que esse instrumento de medida tem uma esterese ou que seja ele tem um erro de esterese e isso acende um sinal de alerta para a gente acende uma luz vermelha porque o erro então do instrumento vai depender se você está na escala ascendente ou na escala descendente então além do instrumento ter um erro para os instrumentos que tem esterese nem todo instrumento apresenta esterese mas no instrumento que apresenta esterese esse erro ainda é função se você está na escala ascendente ou na escala descendente do instrumento então geralmente a esterese ela é expressa como sendo uma percentagem do span do instrumento então é esse pedacinho aqui dividido pelo span do instrumento é uma percentagem do span como a esterese como a gente vê aqui ela varia depende do ponto aqui geralmente ou você vai apresentar esterese ao longo da escala então essa esterese vai variar como sendo percentagem do span então vai variando porque esse erro aqui varia ou apresenta esterese com um único valor pega o valor máximo então a pior situação seria da máxima diferença aqui da curva ascendente ou descendente então da máxima esterese o outro conceito que nós temos é a repetibilidade a repetibilidade também às vezes chamada de precisão e às vezes tomada como sinônimo da exatidão e nessa figura aqui fica muito clara a diferença entre as duas coisas diferença entre exatidão e diferença entre precisão ou repetibilidade o termo mais correto é repetibilidade o termo mais exato o termo precisão ainda é muito utilizado mas ele é um termo mais impreciso trocadilho com a língua portuguesa em instrumentação precisão é mais impreciso o termo mais preciso é repetibilidade mas o que isso significa então nós temos aqui quatro situações então de lançamento de dardos que é uma metáfora para representar uma medida de um instrumento o alvo é o valor correto é o valor exato o valor exato é o valor real da variável é o alvo que tem amarelo então nós temos aqui quatro possíveis situações vamos pegar aqui a última situação nós temos aqui cinco lançamentos ou cinco medidas e essas cinco medidas estão sempre muito próximas ao valor real ao valor exato então a gente vai dizer que a exatidão desse instrumento é alta e que a precisão desse instrumento também é alta se a exatidão é estar próxima ou não do alvo porque que a exatidão é alta porque todas as medidas estão próximas do alvo elas estão próximas do valor real o que que é uma alta precisão os valores estão coesos do ponto de vista estatístico a gente vai medir a precisão utilizando a estatística e falar que essas medidas aqui então tem um desvio padrão pequeno elas tem uma média que é o valor médio entre elas aqui e um desvio padrão pequeno o que que é um desvio padrão então é aquela faixa ali que a gente tem de dispersão das medidas quanto as medidas elas são diferentes entre si como a gente está vendo aqui elas não são exatamente idênticas mas elas são próximas entre si esse próximo é relativo mas aqui considerando como referência que é a zona em amarelo aqui então como elas são consideradas próximas entre si então tem um desvio padrão também pequeno ao contrário desse primeiro caso aqui nesse primeiro caso aqui então nós temos as cinco medidas elas não estão próximas aqui no amarelo não estão próximas do valor exato e tão pouco próximas entre si ou seja elas não tem exatidão e não tem precisão então precisão tem a ver com o desvio padrão vai ser um valor relacionado ao desvio padrão desvio os padrões pequenos alta precisão desvio os padrões maiores precisão pouca precisão e aqui a gente tem situações intermediárias nesse caso aqui a gente tem uma alta precisão porque o desvio padrão é pequeno só que todos longe do alvo então a gente vai dizer que o instrumento é preciso que ele tem uma alta repetibilidade você lá vai e mede cinco vezes a temperatura e cinco vezes os valores são muito próximos entre si daí você fala opa esse instrumento aqui é muito bom é errado por quê porque o instrumento pode ser preciso mas ele pode não ser exato como que você garante se ele é exato ou não só comparando com um padrão esse padrão pode ser um outro instrumento ou um valor garantido para a variável que está sendo medida no caso lá do banho da água líquida em equilíbrio com gelo mesmo na ausência de um padrão você sabe que tem que ser zero graus e você coloca lá um termômetro e todas as vezes que você mede dá valores muito próximos de zero daí sim você vai dizer opa esse termômetro ele é preciso ele é exato agora nesse mesmo banho você coloca ele lá cinco vezes água em equilíbrio com gelo pressão próxima de um você coloca lá cinco vezes e essas cinco vezes dá valores muito próximos de 20 graus celsius você fala opa esse instrumento é preciso porque todos os valores são muito próximos entre si entre si mas eles não são exatos ou seja a exatidão desse instrumento é baixa nessa situação aqui a gente vai dizer que tem um erro sistemático porque o instrumento é bom ele é preciso do ponto de vista de precisão ele é bom mas ele não é exato porque ele tem um erro sistemático mas através de um processo de calibração você pode transformar esse instrumento que ele é ruim do ponto de vista de precisão em bom por quê? porque vamos supor que no exemplo que eu dei do termômetro do banho da água em equilíbrio com gelo que ele sempre marca em torno de 20 então você pode você sabe que pode utilizar ele para medir outras temperaturas e daí você tem que descontar 20 graus no valor lido então no caso de um erro sistemático você consegue manter o instrumento então nesse caso aqui instrumento ok aqui instrumento ok aqui instrumento ok porque ele é ok em todos os sentidos aqui ok porque você faz aí uma uma calibração em cima do erro sistemático essa situação aqui você joga o instrumento fora porque ele não tem conserto e essa situação aqui é uma situação duvidosa por quê? porque a gente tem é os valores são dispersos então não tem uma boa precisão mas aí dependendo do quanto que você está disposto a pagar pelo instrumento ou aceitar pelo instrumento você pode dizer que ela é exata então nesse caso aqui você vai estar considerando que é exato se tiver se todas as medidas estiverem aqui no mínimo na zona em laranja tem que estar na zona amarela ou na zona laranja o que diferencia esse instrumento desse aqui geralmente o custo esse aqui geralmente é um instrumento caro esse aqui geralmente é um instrumento mais barato em compensação esse é um instrumento que tem uma alta precisão e uma alta exatidão esse tem uma exatidão aceitável e tem uma precisão baixa geralmente por isso que é um instrumento mais barato porque ele é fabricado utilizando componentes mais baratos componentes que não permitem atingir uma precisão uma exatidão aliás uma precisão mais elevada ou seja ele tem aí no seu mecanismo de construção algum processo aí que cada vez que você mede dá valores ligeiramente diferentes mas ainda dentro de um intervalo aceitável então por isso que ele vai ser considerado uma exatidão aceitável vamos supor que por exemplo você tem a necessidade de medir temperatura falando muito de temperatura porque é uma variável bem comum para a gente bastante fácil para a gente entender você quer medir temperatura por exemplo para para saber se uma determinada sala tem conforto térmico ou não você deseja você está trabalhando no computador nas suas aulas etc e quer que a temperatura da sala fique em 22 graus então como é uma situação de trabalho em que você deseja que a sala fique em 22 graus mas não é uma situação tão crítica poderia estar 23 ou 24 poderia estar até 20 que seria aceitável para você então não precisaria investir por exemplo num medidor de temperatura que medisse a temperatura com uma alta precisão e uma alta exatidão poderia ser um instrumento de medir temperatura um pouco mais barato que não tem uma precisão tão elevada mas também que não erre tanto assim mas se for uma situação por exemplo de controle de temperatura para crescimento de micro-organismo e determinados micro-organismos às vezes eles têm uma faixa de temperatura muito reduzida fermentações por exemplo tem fermentações em que a temperatura tem que estar 33 se tiver 35 o micro-organismo já morre se tiver 31 ele entra em latência ele entra em dormência então daí ele vai ter que se investir no instrumento com uma precisão mais elevada e uma exatidão mais elevada por quê? porque caso contrário se a temperatura estiver variando e o instrumento não for capaz de mostrar isso pode ser que você comprometa os micro-organismos aí então o grau da precisão e o grau da exatidão o que é aceitável ou não vai depender muito da finalidade da utilização e consequentemente do orçamento disponível aqui a gente tem situações de instrumento mais caro aqui mais barato mais barato e para fechar a gente tem os conceitos de reprodutibilidade e repetibilidade que tem a ver então com essa distribuição aqui estatística com essa gaussiana aqui reprodutibilidade a gente faz menção a esse conceito quando a gente tem mais de uma pessoa mais de um operador aqui no caso operador A e B fazendo a mesma medida então a gente vai dizer que geralmente pessoas diferentes realizando a mesma medida a gente vai ter um problema de reprodutibilidade a reprodutibilidade geralmente não vai ser alta vamos pensar por exemplo no instrumento analógico como nesse caso aqui isso é de medida de temperatura então dependendo do ângulo que a pessoa olha esse termômetro aqui se ela olha ele mais de frente ou um pouco mais de lado ela pode ler valores aqui ligeiramente diferentes uma mesma pessoa ela tende a fazer uma medida mais ou menos do mesmo modo e esse modo pode ser que seja um pouquinho diferente de uma outra pessoa então isso é que faz com que essas duas curvas aqui sejam ligeiramente diferentes então o ideal isso é o ideal que uma mesma medida num processo seja feita por uma mesma pessoa ou uma medida seja feita por uma mesma pessoa para evitar essa questão aqui de reprodutibilidade e a repetibilidade tem a ver com a mesma pessoa realizando a medida diversas vezes então uma alta repetibilidade significa que todas as vezes que a mesma pessoa faz aquela medida usando o mesmo critério o mesmo procedimento ela encontra valores muito próximos entre si se esses valores não forem muito próximos entre si ou seja o instrumento não tem uma boa repetibilidade geralmente ele não tem uma boa precisão mas ele tem que garantir que ele está fazendo sempre do mesmo modo utilizando o mesmo procedimento então é por isso que aí a gente tem no processo de padronização e nas normas certificações tem lá o procedimento de utilização do instrumento ou de realização da medida primeiro faça isso depois faça aquilo agora faça aquilo outro você tem um algoritmo ou uma sequência para exatamente diminuir os problemas tanto de repetibilidade quanto de reprodutibilidade e quando você vai pletear uma certificação você tem que garantir que isso aqui esteja ausente do processo caso contrário você não tem garantia da qualidade caso contrário você não tem controle de qualidade então esses são os conceitos que são fundamentais para a gente dar o pontapé inicial o ponto de partida em controle de processos na próxima aula a gente vai entrar detalhando a malha de controle em si começando com a função dos instrumentos na malha de controle e depois um pouco da malha de controle em si e então na aula de hoje o que nós vimos vimos os conceitos iniciais em malha de controle aberta fechada controle manual controle automático diagrama de blocos variável controlada variável manipulada variável medida set points saída do controlador variável do processo e vimos os conceitos que são muito importantes para a área de instrumentação controle de qualidade gestão da qualidade etc que são faixa de medida alcance erro exatidão rangeabilidade zona morta sensibilidade esterese repetibilidade ou precisão reprodutibilidade repetibilidade alguma dúvida não tudo tranquilo creio que não professor professor não me não me 1 1 2 2